Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui do nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade referente ao sistema alternativo. Vocês sabem que chega aqui no nosso canal com exclusividade. E a gente hoje vai falar de nova atualização. Inclusive, eu tenho um recado da marca aqui que eles querem ouvir de vocês, o que vocês acharam, tá bom? Mas antes, já peço a você aí que deixa aquele joinha, seu like. Caso ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica no botãozinho de inscrever abaixo, ative o sininho das notificações e deixa aquele comentário, porque é interessante a gente ter esse feedback de vocês, tá bom? No oferecimento da loja parceira, Bahia Eletro, que é entrega garantida para todo o Brasil. Se você está afim de comprar o seu aparelho e não sabe aonde, entra em contato com esse WhatsApp que está aí na tela 719-9978-5128. São mais de 30 modelos no estoque. Então, na hora de comprar o seu aparelho, Bahia Eletro. Bom, pessoal, nova atualização está disponível para esse aparelho, inclusive a marca quer ouvir de vocês. O que vocês acharam do design desse aparelho? Tem alguma sugestão aí, gostou ou não gostou? Então, deixa aquele comentário que é interessante ter esse feedback de vocês. Veja a atualização que está disponível, acompanha lá. Bom, meus amigos, eu estou falando da primeira atualização para esse modelo, que é o lançamento agora de entrada para o Mercados Alternativos, né? Da Dossat. Ela lançou aí esse, o Vortec, né? O Vortec. E eles querem ouvir de vocês aí o que vocês acharam. Essa atualização, ela trouxe aí a primeira atualização. A gente sabe que é reativação de serviço, etc e tal, né? É IKS, SKS. Esse aparelho também tem a parte de VOD. Um aparelho bem bacana, completo. E aí, é interessante que você deixe aquele comentário para que o pessoal possa entender qual foi a sua, como é que eu digo assim, a sua aceitação desse aparelho. Gostou, né? Então, deixa aquele comentário aí o que é que você achou desse novo aparelho, lançamento da marca Dossat, que ela trouxe até um design diferente, né? Dos outros modelos já existentes. Então, deixa aquele comentário seu aí o que é que você achou desse modelo de entrada aí para o Mercados Alternativos da Dossat. esse lançamento, no caso, o Vortex. Tá certo? Então, se você gostou, deixa aquele joinha, um forte abraço. Acontecendo, aqui você fica sabendo. Tchau, tchau!